Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, moçara, começando aqui mais um vídeo pra vocês Eu... achei que peguei uma partida aqui com o Crusher, da Load Bom, eu não sei se ele mudou o nick, galera, não tenho certeza absoluta que é ele Eu tenho certeza que é isso, eu não tenho certeza absoluta, né? Que é ele, porque a roupa dele lá no lobby era a mesma, né? Era a mesma roupa do Crusher E também o nome da Load Crush, tá escrito Eu não sei se o Crush mudou o nome dele por causa da Load Mas se mudou, então é ele mesmo, realmente é ele Pra vocês verem ele aí na partida, quando eu comecei a gravar já era tarde, né? Já tava sumindo o nome dele, já tinha pulado o avião Mas se vocês parar o vídeo e colocar bem no início E deixar o vídeo pausado, vocês vão ver o nome dele aí Então vocês olham ele aí e olham pra mim e me falam Comenta no comentário aí pra ter certeza se é mesmo ele ou não Eu realmente acho que é ele, galera, porque a roupa lá no lobby era a mesma O personagem era o mesmo E o nome era Load Crusher, né? Não tinha nenhuma... aqueles tracinhos, aqueles negócios, nada Parecia um nome bem certo mesmo E também... E nessa partida ele matou muita gente, galera Então eu realmente... e muito tiro na cabeça Então eu realmente imaginei que fosse o Crusher Não tenho certeza se é ele, mas eu acho que é Bom, galera, então é isso aí Começando aqui mais esse vídeo E... Damos um ruchadão aí mesmo Já achei uma mina terrestre Vou dar uma dica pra vocês aqui hoje, galera Ó, já achei uma mina Uma P-40 com pente 3 Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma mina lá na porta Tá? Vou deixar uma mina lá na porta porque tá início de partida Todo mundo tá querendo lootear Eu já achei uma mina e uma P-40 Eu não preciso de mais nada Pra mim matar Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a mina lá na... Na entrada da escada Quando alguém chegar aqui looteando Que com certeza daqui a pouco vai chegar Porque tá início de partida Ele pode não morrer Mas ele vai levar muito dano Olha lá, só foi falar, ó Agora ele morre, ó Não adianta correr mais, já era Olha só Ei! Tá vendo? Deu 167 de dano, ó Porque tá início de partida, galera Então é só você pensar um pouquinho Início de partida não adianta você ficar looteando, looteando Você achou uma arma de AR Uma arma de P-40 Uma arma de rush Corre numa casa Ou corre numa... Numa gareta E fica escondido esperando Porque pode ter certeza Sempre vai ter alguém querendo subir Pra lootear Tá? Então você já tá esperando Ele não tá esperando que tenha alguém lá Porque tá início de partida Então você pega ele de surpresa É simples assim, galera Agora eu vou esperar um pouquinho mais Ver se vem alguém Porque Quando geralmente Quando for mestre As pessoas já que Joga bem mesmo Eles escutam barulho de tiro E eles vêm atrás Porque eles pegam todo mundo Pra pegar todo mundo miado Daí eles fazem muita kill Entendeu? Então eu vou esperar aqui um pouquinho Daqui a pouco eu saio Porque eu acabei de ter uma trocação Então se tiver alguém rushando Vai pensar que eu tô miado E vai querer rushar em mim Pra me matar também Galera Eu tô ajudando um amigo meu Subir pra mestre também Tá? Logo, logo Eu vou postar aí a partida E ele já tá Nós já estamos em Dima 4 já, né? Eu peguei solo, né, galera? Eu peguei mestre em solo Desde o início Jogando solo E peguei mestre solo, tá? É difícil É, mas eu peguei solo Tá? Agora eu tô ajudando as pessoas a subir Eu não tô jogando com todo mundo ainda, galera Porque eu tô jogando ranqueada Valendo, tá? Pra ajudar os outros a subir Então eu já escolhi uma pessoa Tô ajudando ela a subir Já tá em Dima 4 Daqui a um dia já vai tá Daqui a um dia não Acho que até depois de amanhã Acho que já vai tá aí Em mestre, né? Se Deus quiser E daí já vou começar com outra pessoa Tá? É um... Outro... Um platina E vou ajudar ele a pegar mestre também Tá? Antes que acabe a temporada No início da outra temporada Galera Dá pra gente jogar em squad Então dá pra subir Bastante gente junto É... E lembrando vocês, né, galera Que é uma coisa que eu já falei Desde o primeiro vídeo Que eu postei Nesse canal Eu odeio Eu tenho nojo de pessoa Que coloca pra jogar em squad Ou em duo E joga solo Entendeu? Eu odeio isso Eu tenho nojo de gente Que faz isso, mano Eu já falei Desde o início do meu canal Eu falei Se você me chamar pra jogar em duo Ou em squad E você jogar solo Você vai ser excluído Da minha lista de amigo E eu nunca mais Da minha vida Vou jogar com você Nunca mais Esquece Então se você quer jogar solo Joga solo, velho Pelo amor de Deus Joga solo Ou tem alguém Bater na panela aqui Eu tô respondendo Só pra mim saber Onde ele tá Eu não quero fazer Amigade não Como eu tava falando Então, galera Se você quer jogar solo Joga solo Não atrapalha O jogo dos outros Não faz merda Entendeu? Você... Nossa Gente assim, velho Dá nojo Colocou pra jogar duo Joga duo Pelo amor de Deus Colocou pra jogar squad Joga squad Pelo amor de Deus Joga certo Joga igual gente Não faz igual um boot Igual retardado Uma criança, velho De 3 anos de idade Já sabe o que O significado de duo O significado de squad O significado de solo É simples Squad é 4 Du é 2 Solo é 1 Acabou Não tem essa Se você colocar em squad Jogar solo, velho Porra, mano Caralho, velho Não quer jogar Não atrapalha O jogo dos outros Cara, fizer isso comigo, velho Na hora, na hora Eu quito a partida Que estiver jogando E excluo a pessoa Toda minha lista De amigo Nossa Não adiciono nunca mais Bom, vamos procurar Skill aqui então, né Hoje eu quero jogar Rushadão mesmo Já peguei mesmo Não tô mais nem aí Pra ponto Não tô jogando Pra perder também, né Galera Tô treinando Treinando rushar Amanhã eu já vou começar Jogar solo vs duo Em ranqueada, né E depois eu vou jogar Solo vs squad Ranqueada também Nem que perca a ponta Eu não tô ligando pra ponto mais Não quero subir, né Depois de mestre Então já só jogar Só jogar mesmo pra rushar E treinar bastante Que na próxima temporada A gente tá bem preparado, né Tô com muito sono Fiquei uns 4 dias Sem dormir direito Porque jogando de madrugada Pra pegar mestre É a primeira vez, tá, galera Pra quem não sabe Eu sempre fui platina Até que um dia eu resolvi mudar O meu jeito de jogar E decidi pegar mestre Falei, agora eu vou pegar mestre E acabou Eu mudei o jeito de jogar, galera Comecei a treinar bastante Comecei a parar de brincar Parei de rushar na hora errada Aprendi a jogar gelo rápido Treinei agilidade Mudei as configurações Mudei os personagens Mudei as habilidades Então tô bem já preparado Tá bom? Mas ainda não tô bom E mais uma coisa, tá, galera Se a pessoa pegou mestre, galera Não significa que a pessoa É melhor do que você Ou melhor do que qualquer outra pessoa Pegar mestre, galera Não é... Não é uma missão É uma coisa que você tem pra você Entendeu? Não quer dizer que você é melhor que ninguém Entendeu? É simplesmente uma coisa que É um obstáculo que tem pra você Que você quer passar por ele É só isso Eu vou esperar aqui um pouquinho Que eu sei que tá vindo Então vai vir gente correndo pra cá Com certeza Dá vontade naquele drop lá Mas tá muito longe Depois você fecha pra cá Eu tenho que voltar Eu não gosto disso Fica correndo no aberto Eu tô escutando barulho de gente andando aqui perto Mas não tô... Não tô vendo Só tô escutando barulho Tá muito estranho, velho Não sei se é da frente Se é de trás Meu fone tá meio esquisito Não vou ficar parado aqui não Porque pode tá mirando na minha cabeça já Cadê? Cadê? Cadê a galera? Cadê a galera? Vamos ruxar Vamos ruxar Meter bala Gastar munição Opa, desceu do carro Tentei fazer o bug dele Não deu certo Opa, ali Toma na cabeça Dá luteadinha rapidinha Olha, falei de 4 Tá meio liberado Mas tá bom Tá me assistindo Não tá acreditando que ele Ele deve ficar bolado Meu Deus Como é que esse cara tava aí, gente? Eu não vi esse cara Olha, que até grosa, velho Desgraçado O que esse patinho tava fazendo aí, velho? Me fez perder ponto Ficar aqui um pouquinho, né? Que pode vir, gente, atrás do barulho, né? Ó, o Lord Crusher Sai, viram? O Lord Crusher matou mais um, ó Eu tinha até esquecido dele Eu falei que o cara ia vir correndo atrás daquilo, velho Pena que ele não pegou minhado Se ferrou Gelinho, isso é muito bom Gelinho, isso é muito bom Gelinho, isso é muito bom Gelinho, kit médico é indispensável, cara Indispensável Calma, calma Ixi, buguei, buguei, buguei Agora vou ter que correr Eu não sei onde o cara tá Vamos esperar ele aqui Eu não quis saber onde ele tá agora, né? Agora vamos atrás Pegar meu colega de volta Porque aqui já era, né? O cara não apareceu E eu não faço ideia de onde ele tá Ai, complicado Caramba, que safe troll, hein, velho Olha o drone Não tem ninguém na esquerda Caramba, não tem ninguém na esquerda, velho Que milagre Opa, tem três? Caraca Tem um aqui perto, velho Opa, tem um aqui perto Opa, opa Cadê, cadê? Cadê ele? Cadê esse platina? Opa, achei Achei Tentei fazer o bug duas vezes Não deu certo Bom, vamos lá Mais um aqui, galera Então, quatro kills aí já Já ganhamos um joinha Valeu, obrigado Opa, parece que mataram o crush Ah, mano, não é possível, velho Parece que mataram o crush, velho Ah, cara, que pena, velho Não acredito que era ele Eu não li o nome direito, galera Mas acho que era ele, hein Mataram o crush Se for mesmo ele, né, galera Bom, mataram o crush Agora se é o verdadeiro crush Eu não sei Sei que é load crush Ah, falando em... Falando na load crush Na load, né Eu achei o Coringa, cara Nossa, eu nunca tinha visto falar daquele jogador Ele é um jogador muito bom, cara E joga no celular, né O cara acha engraçado o celular dele Que ele joga... Tipo, as configuração Os botão aqui Que o meu pode dizer Que tá tudo mudado O dele é tudo original, velho Os negócinhos tão pequenininhos No lugar original ali, sabe Achei muito estranho O jeito da... Das configuração dele E é capa um em cima do outro, né Ele joga solo versus duo Na ranqueada Mata 17, velho Caramba O cara joga bem demais Ele joga ruchadão mesmo Opa, tem nego ali em cima brigando Vou aproveitar e roubar aqui Vamos correr, vamos correr Galera, eu não tô falando muito no vídeo Porque eu tô com muito sono, velho Muito sono mesmo Quero começar a jogar com os inscritos aí, né Galera, eu posto vídeo já com os inscritos e tal Se divertindo todo mundo junto Opa, achei que era uma pessoa ali E não era ninguém Ah, mancha preta vai no barranco Buguei Essa já é a quarta safe A terceira, a quarta Acho que é a quarta safe Já vai fechar e vai vir gente correndo do morro Aqueles dois estavam brigando ali Se tiver os dois ali, os dois vai ter que descer, né Vai ter que vir pra safe E eu aqui tô bem, com bastante vantagem pra dar capa, né É só segurar um pouquinho agora A safe tá aqui do lado Então eu não preciso fazer besteira Sair ruxando igual besta É só segurar um pouquinho Você já vai fechar Vou matar mais uns dois ou três com certeza E tá muito segurado ainda Eita platina Ele vai fugir ainda Não consegui matar ele Vai ficar com isso aí Explodir esse carro, hein Paparul lá em cima Vamos brigar lá em cima com certeza Já vou roubar uma kill de novo Vou escutar a treta Então eu miro pra cima Onde que a safe vai fechar? Opa! Boiar, galera Boiar, boiar A safe fechou pra cá Então pode ter certeza que vai dar boiar Se eu tivesse que atravessar Essa safe pequena aqui Até lá do outro lado Daí eu não dava boiar não Mas Fechou pra mim Então O que vinha aqui é o seguro Pode vim até de lança agora Pode vim do jeito que quiser Não tem medo nem de lança granada mais agora Você fechou aqui, meu amigo? Agora esse lugar aqui é meu Aqui ninguém vem Se tentar chegar aqui Vai levar na cabeça Vai levar no peito Vai levar até nos pés Mas vai morrer Tem que aprender isso, galera Se cair no lugar Se segurar Se vai ser esse lugar é meu Acabou Ninguém vem O que tentar Você tem que meter bala, velho Se cair no chão Já mete bala Nem que seja pra cima Só pra fazer o cara correr O cara ficar apavorado, entendeu? Entregar a posição Uma vez o cara tá do lado De uma parede esperando você passar Aí você caiu E pega uma arma Já atira Nem que seja pra cima No chão Será qualquer lugar O cara já vai ficar Correndo Porque ele vai pensar Que você tá atirando nele Daí você já vai Saber a posição dele Entendeu? Olha, eu atirando parada Muito fácil Pra levar um capa aqui Não façam isso, galera Não façam isso, galera Atira parada Assim Sem que atira Baixando Uma treta Roubei que eu falei Que ia roubar um kill Tretou Matou o outro Esperei um pouquinho Matei ele também Levou Ai, caramba Parece que o Crunch Queria tanto Pegar uma partida Com o Pro Player Assim Famoso Sabe gravar Como é que Ele joga muito solo Né, galera Daí é meio difícil Esse jogador Pro Player Assim Esse youtuber Joga mais em squad Né Só um Acho que o Crunch E o Coringa Acho que joga em duo Só Mas a maioria Joga em squad Né Eu já em squad Eu não Sou muito fã Cara, sei lá Vamos correr então Pegar a feita Pra eu ir aquilo ali Opa, outro correndo aqui Vou matar Vou matar Tem Ah, morreu eliminado Velho Que bota É isso aí, galera Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E também Compartilhe o vídeo Com seus amigos Beleza Galera, beijo Galera Tchau, obrigado Fui